O tempo passa, o sol se esconde A lua não vem, terça-feira muita chuva, tá embaçado pra sair Tá muito cedo pra dormir, no quarto da empregada, um tesouro está guardado Uma virgem, 13 anos, um tremendo mulherão Esca fácil, presa fácil, para o filho do patrão Um playboy folgado, só dá valor ao PMW que o pai lhe deu Resolveu tirar o atraso com aquela inocente Maria veio de outro estado, ninguém tá do seu lado Sem família, educação, sem escola, sem um lar Dependia do emprego, o fulano abriu a porta Ela começa a rezar, por favor me deixe em paz Tinha um sonho de se casar, ter seus filhos e seu lar Ele manda ela se calar, diz que no final ainda vai gostar Violentou a sem dó, seus sonhos viraram pó Não podia reclamar, tinha medo de perder o emprego Passado algum tempo, o resultado é evidente Sua barriga cresce, e a verdade aparece O patrão diz Maria, pega essa grana e vê se desaparece Atitude normal, pra nós é muito natural Vem rico dando esmola, como se fosse a hora extra Nem pensou na consequência, um filho que vai nascer Na rua sem assistência, Maria agora está só Sem auxílio ou clemência, deixa rolar O mundo gire até as pedras podem se encontrar Não, não sores mais Menina, não chore assim Não, não sores mais Procure a Deus, seu verdadeiro pai Não, não sores mais Menina, não chore assim Não, não sores mais Procure a Deus, seu verdadeiro pai Faz sete anos que o moleque nasceu Pela idade é normal Ir pra escola e tal Já no primeiro intervalo A brincadeira não bate Era polícia e ladrão Agora tente adivinhar De que lado ele está Lá na favela não existe empresário Pra ele se espelhar A polícia vai lá Somente pra matar Só vê miséria, tristeza e lamentos E se contrastam com os carros importados Que descem na quebrada É sabadão e os botecos estão todos lotados Ele vê uma cena que o deixa chocado O pai tomando uma cepa com o filho do lado Ele não se conforma Não sabe quem é seu pai Só tem a mãe e mais nada Que aliás vive ausente Se tornou dependente do famoso mesclado Não muito longe dali Seis tiros só dispararam Os botecos estão encontrados Ele se revolta com tudo a sua volta Na madrugada ele ainda está em claro Ouve um barulho de carro Sua mãe chega em casa Vinda da balada Bem louca não diz nada Abriu a porta e desbundou Parece um filme de terror Mas é a dura realidade Talvez dura demais Para um moleque dessa idade Agora já é tarde Conselhos não adiantam Não matam sua fome Ele prefere a cola Não quer saber de escola Entra no mundo do crime Virou sua obsessão Começou como avião Moleque é sangue bom Se roda segura a bronca Nunca aguenta o padrão Com 12 anos de idade Ganhou o primeiro oitão Não, não sores mais Menina não sores assim Não, não sores mais Procure a Deus Seu verdadeiro pai Não, não sores mais Venina não chore assim Não, não sores mais Procure a Deus Seu verdadeiro pai Rápido como disparo Passou do 12 ao 5-7 Com menos de 17 Ele já estava legal Deu uma força pra mãe Se libertar do vício Comprou sua própria caranga Tem uma mina Ponta firme É respeitado no crime No 5-7 nervoso O mano é linha de frente Já derrubou muita gente Pra se levantar A noite cai A luz acaba Ele começa a pensar Lembranças boas e más Seu raciocínio é confuso Ele se lembra do pai O ódio que ele carrega É um fardo muito pesado Mais uma vez se rebota Com tudo a sua volta Mas tem um pressentimento Que está perto Um momento De sua vingança Ao meio-dia Horário marcado O plano bolado O vigia enquadrado Abriu a porta Do escritório Engravatado Atrás da mesa Parecia conhecê-lo Mas não tinha certeza Uma arma Apontada Para a sua cabeça O covarde Abriu o cofre Tremendo igual O vara verde Por favor não atire Eu acho que eu te conheço O mano olha bem pra ele Tem a mesma impressão O engravatado Pergunta Se sua mãe é Maria Ele responde que sim Pode levar o que quiser Mas não me mate Eu sou seu pai Nem quero mais seu dinheiro Seu sangue é meu pagamento Vou cumprir meu juramento E vingar minha mãe Sete tiros Disparados Juntando de oito Polegadas Calibre 3, 5, 7 Foram cinco na cabeça E mais dois no peito O serviço está feito Ele chega em casa Chama a mãe e diz Mãe Guarde essas armas pra mim Com elas não preciso mais atirar Pois o fulano Que no dia te usou E nos abandonou Eu acabei de matar Não, não sores Não, não sores mais Ainda não sores assim Não, não sores mais Procure a Deus Seu verdadeiro pai Não, 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 não Não, não sores mais Não, 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 não sores mais Venida não sores mais Não, 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 não sores mais Menina, não chore assim, não, não chores mais Procure a Deus, seu verdadeiro pai Não, não chores mais Menina, não chores assim, não, não chores mais